A gente começa o balanço geral de véspera de feriado, né? A gente vai repercutir aqui as operações nas principais rodovias que fazem parte da área de cobertura da TV Leste. A recomendação da Polícia Militar Rodoviária nesse período é que os condutores tenham a atenção redobrada antes de tomar as estradas para viajar. A reportagem está aqui, pode balançar. O reflexo nas rodovias é o aumento do número de veículos nas estradas estaduais e federais que cortam a região leste do estado. A Semana Santa é uma data religiosa, mas que muitas pessoas aproveitam para dar uma esticada com a família. Para quem pode emendar o feriado de sexta-feira da Paixão, já enfrenta um trânsito pesado na BR-116 para aqueles que vão com destino ao sul da Bahia e também ao norte de Minas Gerais. Na saída para o Espírito Santo, Rodovia Estadual 259381, o posto do Distrito de São Vitor teve operação para fiscalizar condutores. O feriado de Semana Santa é um feriado um pouco diferente por ser um feriado religioso, mas ainda assim nós observamos uma intensificação do fluxo de veículos nas rodovias, na região e em todo o estado. A Polícia Militar Rodoviária faz um lembrete aos motoristas que vão aproveitar os dias de descanso. A recomendação da Polícia Militar Rodoviária é que o condutor, antes de viajar, faça uma revisão completa do veículo, as condições dos pneus, as condições dos freios, óleo, combustível e, principalmente, orientem todos os ocupantes do veículo a utilizarem o cinto de segurança. O cinto de segurança salva vidas. E viajar com o veículo em más condições, além de colocar em risco o próprio condutor e os familiares, coloca em risco os demais usuários da via, porque ele pode provocar um acidente e envolver outros veículos. A Operação Semana Santa 2023 teve início às 7 horas da manhã desta quinta-feira e vai até o domingo, dia 9, domingo de Páscoa, às 23h59. A orientação da Polícia Militar Rodoviária é sempre para o motorista ter bastante cautela ao sair com a família para poder viajar e ter também a documentação do veículo, o licenciamento 2022 em dia. Continuaremos intensificando a fiscalização com o uso de etilômetros e recomendamos aos condutores que dirijam com atenção, não façam uso de celular enquanto estiverem dirigindo, observem a sinalização existente na rodovia, transitem com a velocidade máxima permitida para os locais, principalmente ao se aproximarem de curvas. Às vezes tem curvas com limite de velocidade baixo e o condutor insiste em passar em alta velocidade. Essa aí é a conjugação certa para o risco de acidentes. Maior fluxo de veículos, mais atenção dos condutores. Além de manter a manutenção de suspensão e pneus, viajar descansado ajuda a não se envolver em acidentes. Manutenção é em primeiro lugar. É preciso de escarque mesmo. Eu comprei agora no final do ano. Já comprei novo agora. Já com a revisão de 10 mil. Ele de 10 mil a 10 mil, ele não andou 5 mil ainda. Então, entendeu? Está tranquilo. Graças a Deus. Agora aproveitou o feriado, né? Curtiu a praia um pouquinho. A primeira coisa é a revisão do carro, né? Manter a revisão em dia, manter os pneus calibrados, manter a manutenção do carro em dia. É extremamente importante para poder ter segurança na viagem. A estrada, ela está muito movimentada. Tem que ter atenção, ter cuidado. Logo atrás mesmo, eu já presenciei dois caminhões que fizeram ultrapassagem perigosa. Tem que estar sempre na defensiva, né? Sair cedo, se programar, né? Ter atenção com o carro também. E aí, está vendo o testemunho dela? A pessoa faz ultrapassagem no lugar que não deve, né? E a gente sempre ouve falar aqui de que a ultrapassagem feita no lugar que é proibida, é uma ultrapassagem arriscada. Recentemente, contamos um acidente gravíssimo que teve na 381. Quer dizer, a colisão frontal, ela é fatal. Ela é fatal. Tem que ter preocupação, né? Um abraço, meu amigo subtanente Eliomar, que apareceu ali na reportagem do Roberto Almas.